E aí galera, beleza? Apolograpele Games com mais uma live Mini live, né? Um vídeo, né? A gente vai gravar aqui essa mini live aqui no nosso canal aqui da Twitch E aí a gente vai tá exportando aí pro YouTube, beleza? Primeiro vídeo aí com a premiação Dois quadbetos aqui da conta do Cleomaro, né mano? Eu tô sem tempo pra jogar Joguei um pouquinho até, mas tá correria total Esses dias aí pra mim Mas aí, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai tá voltando as ativas aí Lá no canal do YouTube, beleza? E aqui também, né? Não deixa a gente fazer aqui também É que eu preciso comprar primeiro um PC, galera Infelizmente não tá sendo dos melhores momentos Financeiramente falando, mas Daqui a pouco a gente vai dar uma melhorada aí Né? E trazer de novo aí as lives aí no Nosso canalzinho aí da Do YouTube, beleza? Deixa eu compartilhar aqui rapidão E aí a gente já vai pra conta do Cleomaro É rapidinho, viu? É rapidinho Vou aqui logo na conta dele Porque como é da antiga geração Tive que baixar o jogo, né? Da antiga geração Espero que dê certo agora A gente Desenrolar a parada Beleza? Já falou aqui comigo Ele tá no trampo agora, né? Tamo junto Cleomaro é nóis Obrigado aí pela força aí Conteúdozinho aí pra vocês Eu vou estar exportando esse vídeo Assim que terminar Que estiver disponível, é claro Lá pro canal do YouTube Tá bom? Então você que me segue no YouTube Já segue também na roxinha Eu vou deixar lá também o canal da roxinha lá Pele Games Oficial E aí você vai poder também nos assistir lá na roxinha Beleza? Tamo junto então Vamos que vamos Vamos mandar até uma foto aqui Ahá Pãozinho de queijo Aí sim, hein? Boa, meu garoto Ainda bem que eu ia merendei, viu? Senão ia ficar na vontade aqui Mas pão de queijo Sempre é bem-vindo Mas vamos lá, né? Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui Tá tudo ok Vamos passar aqui pra conta dele Eu não sei se ele deixou música Porque pode dar direito a se atorar no YouTube Se retornei, pessoal É porque eu tô de vez em quando aumentando aqui o volume pra ver Tá tudo ok aqui com a voz, né? Eu tô com o meu headset Só que eu não tô com ele no ouvido Tá um calor do caramba aqui hoje, mano Hoje, 22 de setembro Domingão, né? Aqui no Ceará Mais de 30 graus Daqui a pouco a gente sai pros corres da Uber E... Manos Vamos que vamos Timizão do Clamara aqui já Vamos matar até com o CR7 Meu Deus do céu Ah, empréstimo, né? Beleza Mas tá valendo, né? Ele, como recebe a versão Ultimate, né, galera? Do... Do... Xbox Ele recebe todas as recompensas na conta principal Que é a dele, né? E eu fico com a conta secundária A gente racha o jogo aí já tem uns 3 anos, né, galera, mano? A gente sempre tá rachando aí porque é muito caro, mano Muito puxado E aí ele tirou aqui quem foi? O... Nossa senhora, o cara tirou um nó Né? E aí ele disse, não, pô, nada mais justo do que você ficar abrindo aí as recompensas A gente faz uma parceria e tal Eu disse, não, mano, na hora Beleza, nós tamo junto E aí tudo que é de recompensa Ele disse que vai deixar pra mim abrir Né? A maioria delas, né? Também não vou deixar Pra abrir tudo do cara, né? Vou deixar que ele abra também Eu ainda não joguei esse modo Rush Não consegui ainda Mas provavelmente eu vou estar jogando Esses dias Não sei se hoje Se der tempo Talvez eu tente jogar Em live, né? Porque Como todo mundo sabe Tem meu filho, né? Agora E a prioridade total é ele Beleza? Então vamos aqui Para as recompensas do Cleomar Ele ficou Elite 1, mano Elite 1 no Squad Battles Parabéns aí, Cleomar Show de bola Vamos aqui as recompensas Ele ganhou 20 mil moedas Um pacote de jogador Ouro raro 85 mais Um pacote de atleta Da Team of the The Season, né? E o Dois pacote De 10 atleta ouro Nível raro 75 mais E um mega pacote raro Boa, Cleomar Parabéns Os moedas já foram Para lá E a gente já vai aqui Abrir aqui As recompensas Do Cleomar Beleza? Eu acho que ele deixou Mais algum pack lá Se eu não me engano Pacote Ouro Prêmio Tem um mega pacote Mega pacote raro Eita Ele deixou Foi tudo aqui Para mim É isso sim, viu? O mega pacote raro É da Daqueles DMs iniciais Ali, né? E todo ano A gente faz Eu não fiz ainda Mas provavelmente Eu vou estar fazendo também Depois abrindo aí Porque esses pacotes Agora no começo Eles São muito interessantes De se abrir, galera Para a gente manter Um timaço A altura Para poder jogar Algumas coisas aí Online Inclusive Champions League Rivals Então Abri logo aqui Esse prêmio de atletas O Saulo me explicou Que é duas Duas coisas branca Mano Estão me vendo em cima Duas listras brancas Simboliza o walkout Mas aí Vai vendo aí Ainda correr aí Como é que funciona Vamos aqui O tripier E aí Emerson Bom dia Meu garoto Tudo tranquilo? A gente está aqui Na Twitch Gravando aqui Para Para o Youtube Já tem uma carta repetida Aí aqui É o seguinte Essa carta repetida Dele Eu não sei Se é negociável Ou não Então Como é que funciona Lá o esquema Para mandar Para Ajuda Mover Para Veneza Rápida A gente pode Mandar Para o cemitério Como é que faz Para mandar Para o cemitério Agora Alô Alguém ajuda Confirma Só Como assim Se confirmar Tem que trocar Reclamo E já estou sofrendo 25 AD Apareceu AD Para ele Confirmar Itens Ah Sim 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 Ah foi para o cemitério Só confirmar Beleza Então Show de bola Agora vai para o cemitério Então vamos abrir Agora aqui Um mega pacote Beleza E negociável Também Eu acho Que não é Alcalde Mas É japonês Da liga feminina Da Itália Do Roma Do Roma Ah ele está no AD Mano Criar com uma H Vamos terminar o AD Lá dele É isso aí É isso aí Com certeza Reclama Reclama Mas todo ano Está aí No joguinho Tem para onde correr Quando o AD Acabar Tu avisa Clamando Espera lá O AD Acabar dele É a Torrent O Sesco O Gravenberg O Idiata Bard Bamba Bijou Goetsk Vansgard Acabou o AD aí Clamando Espera acabar o AD Do Clamado O AD Galera Para quem não sabe Que é aí Do Youtube Aqui na Twitch É a propaganda Você só não assiste Propaganda Se você virar Sub Do canal Acabou o AD Pode ir Beleza Tiramos isso aqui Guarda tudo Também Ok E aqui Bora Agora a gente tem 3 mega pacotes raros Um pacote variado Nível Raro Um pacote jogador Raro 85 mais Eu vou abrir Esse nível raro Para ver se Vem alguma coisa Mas por enquanto As listras Aparecem em cima Lá em cima Tem que ser as 4 Ou é 2 só Aqui é o menino Lá Eu resolvi Molino Olha o Richarlison Ele não tinha o Richarlison Ele não tinha o Richarlison O Richarlison Está baratinho Mas no comecinho Ajuda No comecinho Ajuda Clamário Vamos tentar Pegar essa Gravação aqui Dessa live Hoje Para mandar Para o Youtube Ainda hoje Tu consegue fazer Ou tem que ser eu No meu canal Mega pacote raro São 3 Ah Tem mais aqui Pacote de atleta Da seleção Na semana Vamos ver Quem é que vem Não sei se é o caldo Zagueiro e brasileiro Da Premier Clamário Deu bom Deu bom demais Mano Cabrelzão Aí Quem sabe Até É inegociável Se eu não me engano Eu agora Acho que prestei atenção No lokaute Parece que é Aparece duas listas Brancas Mas é em cima É em cima Da carta Vindo naquele Formato lá De ver Eu não sei É negociável Clamário É negociável Mas está barato Para 40 mil Parece Não sei Se vão ajeitar O Price Ranger 400 mil Price Ranger Dele É uma boa Carta Parabéns É inegociável Vou ser decidido Se eu quero Vender ou não Bom Agora vamos Para o pacote Com 10 atletas 75 mais Agora a gente Não se preocupa De Vim repetido Pode mandar para o cemitério Parece que até 100 cartas A sujita Apareceu de novo Sujita Você é uma sujita Olha o Guirrui Guirru O Raul Zahar Nautovic Paredes Gol Alkafor Rodrigues Eu tenho que jogar Mano Eu tenho que jogar Para conseguir Uns recompensas Também Porque Eu ainda joguei Um pouquinho ontem Mas Fiquei prata 3 Abri já Não veio nada Mais um pacote Agora é o K Acho que eu entendi As 4 listras Lá em cima Zagueiro e francês É Série A Cartona boa Aí Viu O Pavard Não Não é o Tóxio Tem uns clubes Que perderam O direito Do FIFA Esse aí Foi um Esse aí Tem um Playstyle Plus Vou ver direitinho Enquanto for Alkaute Aí eu Passo para vocês Olha o Suarezão Da massa Voltando para o FIFA E é isso Aqui tem que ver A palestra de transferência Agora temos Um pacote Mega pacote Raro negociável Dois Inegociável E um pacote De um jogador 85 mais Cadê a lista branca? Parece que é 85 85 85 Dá para ter vindo pelo menos No calte Tudo bem Vamos para o próximo Então Tem mais Três mega pacote Agora Os três raros Vamos lá Vamos apertar aqui No primeiro Boa sorte É o calte Eu acho que agora É o calte Ou não 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 Catarina Macara Catarina Macara Do Chelsea Vamos ver o Fernandes Vamos ver o Fernandes Aqui também Eu não sei se esse Fernandes Está valendo alguma coisa Está não Ver o Kimpembe Sempre uma cartinha boa Eu vou estar montando Alencozinho Depois Com as moedas Que eu já tenho E aí Vocês vão ver Como é que vai ficar Eu acho que isso aqui Não tem nada negociável Não Peço perdão aí A todos Galera Eu ia boar a câmera Mas Ontem Por incrível que pareça Foi um dia bem Puxado E Eu tenho que trocar A viseira do capacete Na verdade Eu tenho que trocar Até de capacete E a viseira Estava levantada E o mosquito Bateu no meu olho E eu estou com o olho Um pouco assim Avermelhado Então eu evitei Pô a câmera Porque eu vou ter Que acender a luz E vai arder mais Ainda o olho Beleza Mas estamos juntos Na próxima Rabota uma câmerazinha Está nerfado Está nerfado Vamos abrir outro aqui Eu vou abrir Um pacote de bronze No negociável Para ver se vem alguma coisa É o que é vara Esse aí É o acalte Acho que as duas Estão brancas É dos lados Rapaz É um if Falou nerfado Chorou Ela mandou Garoto quer negociar Com certeza Vim nerfado Mas essa carta É top Essa carta Para começo de jogo Eu acho Duvida Duvida É tanta barata Deve estar caro Deu bom Viu Eu chuto Já que deu bom Boa E só foi ele Viu Também Ó Premiaçãozinha Top Na verdade Esse não é da premiação É do Do negócio De países Híbrido De países Se não me engano Ligas Eu vou ter que fazer Hoje ainda Se eu conseguir Entrar na minha conta Que o Lamar E fizer para mim Eu agradeço A noite Quando eu entrar Eu só entro Para abrir os punks Mas se não der Também A gente quebra a cabeça Aqui e faz Quando der Porque agora Não dá não Ele ficou feliz Gostou no chat Soltou foguinho É quase 100k Nessa carta Agora eu vou fazer Uma coisa Que a gente Sempre fez Desde o comecinho Da nossa história Não vou nem Pedir permissão O dono da conta A conta é minha Também Abriu um pacote De bronze Né Ó 64 Ih rapaz Reza a lenda Que quando vem A nacionalidade É a mesma Nacionalidade Do outro pack Se eu não me engano Um ralo Um dia Dessa nacionalidade Aí O máximo Aniversário Do seu filho Parabéns E as fotos Tamo junto A gente sempre Tá postando Eu gosto De deixar Lá no No meu Insta E de certa forma É profissional Mas também É pessoal Né Para quando ele Crescer Ele vê Mano Porque a gente Como tá sem PC Não tem onde Armazenar Né Todas essas fotos Aí eu deixo Tudo no Insta Porque no Insta Não tem perigo De perder Né Vamos lá Clamaro É agora Viu Tá pronto Pro Haaland Eu acho Que o Haaland Vem Viu mano Acabou de avisar Aqui Eu vou deixar Esse negócio Na sua mão Lá ele Vou deixar Esse negócio Na sua mão Clamaro O Haalandão Da massa Tá vindo aí Negociável Viu Veja bem aí O que você vai fazer Com essas moedas É muito dinheiro Mano É muita grana Haalandão Da massa Seja bem vindo Rock out Eu acho Que eu tô começando A pegar o jeito Do rock out Aqui Acabou a time É isso É isso aí Quantos minutos deu Ó Quase 20 minutos Vê o Danilão Da massa Não vale mais lá Essas coisas também Vê o Varanudo Que acabou Né mano O Varane acabou Pelo amor de Deus Inak Williams Cartinha top Aqui Inak Williams Viu Carta aqui Boa Viu Negociável Dom Fredon Eu vou montar Um timezinho Gás Bem legalzinho Pra nós brincar Mas é isso Tamo junto Valeu Clamaro Mais uma vez Eu mandei aqui Dei que saiu Nem era pra ter dado Ter visto lá Depois Quanto é que tava Mas conseguimos Tirar Praticamente Aí Duas cartas IF Né Duas cartas IF Aí Que eu tenho certeza Que vai ajudar Demais Aí o Clamaro Tiramos aí O zagueiro Negociável E esse IF Zinho aqui Da massa Ó Já existe Uma versão Dele Aqui É Ai Tu tinha ele Por empréstimo Mano Caraca Mano Ele tinha ele Por empréstimo Aí você Vai ficar Com ele Por empréstimo Ou com ele Para sempre Né Uma ótima Carta E o Gabrielzão Aqui Da massa Mexi Sem nem Perguntar Se podia Deu muito Boa A premiação Eu Domingo que vem Quero estar Abrindo a minha Também Para dar Uma melhorada No time Esse time Aqui também Está filé Então é isso Guys Eu vou encerrar Por aqui Até porque Eu já vou Sair para rodar Na Uber Agradeço Demais A presença De todos E esse Vídeo Daqui a pouco A gente vai estar Mandando lá Para o YouTube Lembrando que Na descrição Do vídeo Do YouTube Vai estar O link Da Twitch Cadê o Poço Não mano É que a gente Está sem PC E eu estou Fazendo live Na Twitch O Xbox One Não faz live Direto para o YouTube Diferente do PS5 Que a gente Não tem ainda Beleza Se Deus quiser Tudo vai dar certo E mais para frente A gente vai estar Com o PS5 O Xbox Series X E Computador E o setup Minha Minha ideia Meu sonho Sempre foi esse Tá bom Tamo junto Então Vou voltar também Aqui para o trampo Vou começar A iniciar primeiro Aqui os trabalhos Tem conta para pagar Aí vai dar tudo certo Tamo junto Um beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima Eu tenho que sair Aqui da conta do Cleomari Para poder dar O final da live Cleomari Mais uma vez Obrigado Lembrando que O Cleomari Também faz live Aqui na Twitch Não é porque É meu brother Não é porque É o cara Que eu racha a conta Mas é um cara Super gente boa Que sempre está jogando Aqui Na Twitch Tem uma gameplay Muito apurada Tanto no FIFA Como no COD E é um cara Que merece Para caramba Crescer Se futuramente Ele quiser viver disso Tamo junto Cleomari Beijão no coração Até mais Bom domingo Para todo mundo E vamos que vamos Vou nessa então Valeu galera Falou Tchau 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 Obrigado.